Galera, vocês podem comprar itens de Rocket League lá no Jaluga. Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto em qualquer item, além de ajudar bastante o canal. Link aí na descrição. Bom galera, Cacau, Balomar aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rocket League News, pois foi anunciado o novo grande update do Rocket League, que lança dia 20. E eu vou dizer tudo aqui pra vocês nesse vídeo. Dia 20 de janeiro lança o update do ano novo chinês no jogo, às 15h aqui no Brasil, e acho que umas 18h lá em Portugal, ou 18h, 19h, por aí. Justo com esse update, teremos um novo mapa, novos itens e um novo evento exclusivo, que começa na mesma hora e termina no dia 10 de fevereiro, ou seja, 3 semanas de evento, aí pra vocês pegarem todos os itens. O mapa é permanente, não sairá junto com o evento, ele está chegando para ficar nas Casois e Rankeds. Fazia quase 2 anos que a gente não recebia um novo mapa sem ser variação. O último que a gente recebeu, se não me engano, foi o mapa da Fazenda, cara, então faz muito tempo mesmo. Esse mapa, inclusive, é aquele que chegou primeiro no Rocket League chinês. E boa parte dos itens e coisas do gênero, eu já tinha vazado aqui pra vocês há quase um ano atrás, o que é bizarro, né? Mas o nome do novo mapa, em português, parece que será Arena Proibida do Templo. O mapa está muito, mas muito lindo mesmo, e eu estou bastante ansioso pra jogar nesse novo mapa. É o mapa padrão, né? O tamanho, o formato e tudo mais, e o que muda em si é o ambiente, né? A temática do mapa. Passando para os novos itens do evento, como vai funcionar esse novo evento, as moedas do evento serão os envelopes vermelhos. Você recebe jogando partidas online, e com essas moedas, você pode comprar itens na loja do evento. Nesse caso, os itens do evento são, primeiramente, um banner que será dado de graça para todos. Só de você logar durante o evento, você vai ganhar esse banner. Teremos duas antenas, um de dragão, cada uma aí custando 50 moedas. Teremos três chapéus, cada um chapéu custando 75 moedas também. Um novo rastro bonito, todo vermelho, custando 75 moedas. Novo título, custando 75 moedas. Borda de avatar custando 100 moedas, uma borda de avatar aí bonitinha até. Decalque bonito de dragão para o Actene, custando 100 moedas. Decalque para o Dominos, custando 100 moedas também. E, para finalizar o trio de carros, que a galera mais usa, infelizmente o Fennec não está incluso, né? Mas fazer o que? Decalque para o Breakout, custando 100 moedas também. Boost de envelopes vermelhos, custando 120 moedas. E, por último, a roda Fortuna, custando 150 moedas. E ainda teremos as lanternas de ouro, que você compra com as moedas. E abrindo, você ganhará itens de graça das séries Champion 1, 2 e 3. Nesse caso, você consegue comprar até 5 lanternas de ouro. E também você poderá comprar os level up. Que cada level up custa 300 moedinhas. Mas, não para por aí. Teremos novos itens exclusivos que chegarão na loja de itens. Alguns deles, que dá para perceber no trailer. São duas novas explosões, aparentemente. Uma de dragão e outra de lanternas. E também devemos receber aí outros itens. Que, pelo menos, eu não consegui perceber ali no trailer, se estão ou não. Mas, os dois itens que eu percebi foram essas duas explosões. E também teremos aí o possível aparecimento na loja de itens do Dominus Branco. Porque ele apareceu bastante nesse último trailer. Então, acho que está chegando perto de finalmente entrar na loja de itens. Então, bom. É basicamente isso, galera. Muito obrigado a todos. Valeu. Não se esqueça aqui do like e de se inscrever. Tamo junto. Valeu. Falou e fui. É nóis. Oh, yeah.